No final da tarde dessa quinta-feira, dia 6, uma família viveu um drama após um curto circuito em um ventilador provocar um incêndio em sua casa no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada. O acidente ocorreu por volta das 16h40. O corpo de bombeiros foi acionado e no local encontrou muita fumaça no quarto do casal. Segundo testemunhas, uma criança passou mal ao inalar os gases. O menor foi socorrido para o hospital local e, felizmente, não corre risco de vida. Essas e outras informações você confere no site do Farol de Notícias e aqui na TV Farol.